Hoje a gente vai fazer um ritual especial pra quem precisa aí de ganhar um dinheiro muito rápido. É impressionante, pessoal, como esse ritual funciona pra quem precisa de um dinheiro chegando aí rapidamente na sua conta, né? Pra você aí que precisa aí resolver alguma dívida, né? Pagar alguma dívida, resolver algum problema financeiro, né? Tá precisando aí de um dinheiro rápido? Então, esse é o ritual, pessoal. O que a gente vai precisar pra fazer esse ritual? A gente vai precisar de um potinho, ó, pessoal, um potinho de vidro, vou estar usando um potinho com tampa, ó, pessoal. Porque esse potinho vai ter que ficar tampado, ok? Vamos precisar de três moedas do mesmo valor, ó. Eu tô usando a moeda aqui de maior valor, certo? Vamos usar de um real. E vamos precisar de uma canela, né? Uma canela em pau. E uma folha de louro. Ó, pessoal, uma folhinha de louro. Vamos precisar também, pessoal, de açúcar, ó. Aqui tem três colheres de chá de açúcar. Uma caneta pra tá escrevendo. O que que a gente vai escrever, pessoal? Muito importante. A gente vai escrever nesse papel aqui, sem pauta. Ok, pessoal? Não pode ter nenhuma pauta, nenhuma linha no papel. Tem que ser um papel branco. Pode ser uma folha de sulfite ou de caderno. A gente vai estar escrevendo aqui o nosso nome. Por exemplo, Maria. Maria, né? Ribeiro. O que que eu vou estar escrevendo aqui, pessoal? O nome inteiro, ou o primeiro nome. E vou estar escrevendo, pessoal. É, o quanto de dinheiro eu preciso nesse exato momento. Então, você vai colocar assim. Eu tenho dois mil. Porque você não vai colocar o que você precisa. Você vai colocar eu tenho já. Que é baseado na lei da atração. Então, eu já tenho. Obrigado. Muito obrigado. É só isso, pessoal, que você tem que escrever. Como se você já tivesse o dinheiro na sua conta. Eu tenho dois mil. Obrigado. Pessoal, lembrando que você pode escrever qualquer valor. Entendeu? Porque esse dinheiro, ele vai chegar de um jeito ou de outro. Entendeu? É um dinheiro que você precisa rapidamente. Então, Maria Ribeiro é um nome fictício. Eu tenho dois mil também. É só pra lembrar pra vocês que vocês podem colocar o valor que vocês quiserem. Desde dois, cinco, dez mil. Vocês vão ter esse dinheiro. Rapidamente na conta de vocês. Assim que vocês fizerem esse ritual. E não esqueça de agradecer. Vocês podem colocar muito obrigado. Vocês podem colocar gratidão, que também tem o mesmo efeito. De muito obrigado. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão dobrar esse papel. Ó, pessoal. Vocês vão dobrar o papel. Assim, ó. Vocês vão dobrar o papel três vezes. Então, você já dobrou uma vez. Dobrar mais uma vez. Sempre virado pra você assim. Né? Dobrando virado pra você. Aí, o que você vai fazer com esse papel? Você vai colocar dentro do vidro. Aqui. Colocou aqui dentro do vidro. Você vai jogar o açúcar por cima. Jogou o açúcar. Ah, esqueci de falar, pessoal. Depois que jogou o açúcar. Vocês vão e coloca também água. Aqui, pessoal, ó. Vamos cobrir com água. Cobrindo com a água. E depois que jogar a água, é que você vai colocar a canela. A folha de louro. Por que, pessoal? A canela e o louro. Eu explico. Tanto a canela quanto a folhinha de louro. Elas traem, trazem, né? Atraem. Prosperidade. Dinheiro. Fartura. Riqueza. Abundância. E por último, pessoal. As três moedas de um real. Tá, pessoal? Eu indico vocês fazerem com a moeda de um real. Porque essa é a moeda de maior valor, né? No momento aí. Rodando aí, né? No comércio. Essa é a moeda de maior valor. Então, você tem que ter três moedinhas dessas. Lemando que vocês têm que lavar a moeda. Cada moeda dessa, antes de estar fazendo o ritual, para poder livrar essas moedas de qualquer energia que possa estar contida nessa moeda. Porque ela já passou por várias mãos, né, pessoal? Essas moedas. Então, a gente costuma lavar em água corrente, até com sabão, para poder tirar a energia das moedas, antes de estar fazendo o ritual. Após isso, a gente pega cada moeda dessa e vai colocando assim, de uma em uma, lá dentro da água. Joga a moeda dentro da água, pessoal. Dentro dessa água mágica. Certo, ó? Mais um. Joga lá. E após isso, é só fechar o potinho. Aí, pessoal. Fechando o nosso potinho. Por isso que tem que ser um pote com tampa. Aí. Vai ficar assim o nosso potinho. E daí, é só a gente colocar isso aqui dentro de um armário escondido, que é bom que ninguém veja, né, pessoal? Para ter mais eficácia. A nossa simpatia. Né? E daí, é mentalizando coisas positivas que você vai conseguir, tá? Realizar o desejo de ter o seu dinheiro rápido, chegando aí na sua conta, né? Muito rápido. O mais rápido possível, né? Porque você está precisando de um dinheiro urgente. Ok, pessoal? Então, ao fazer isso, você reza um Pai Nosso. Dedica seu anjo da guarda, uma ave maria. E deixa lá o seu ritual, né? Durante sete dias, num lugar escondido, dentro de um armário. Tá, pessoal? Para ninguém... Uma gaveta funda, para ninguém ver esse potinho até se realizar o seu pedido. Depois de sete dias, você retira esse potinho de lá e já pode estar descartando. Como que a gente vai descartar? A gente vai abrir o potinho, vai jogar essa água na pia. Pode ser na pia, viu, pessoal? Ou pela janela. Porque se você jogar a água desse potinho na sua janela ou na porta da sua casa, o dinheiro vai bater na porta da sua casa. Vai ser mais rápido ainda, porque o dinheiro vai bater na porta da sua casa. E o papelzinho e os ingredientes aqui, a folhinha e a canela, você coloca numa... Como é que fala, pessoal? Numa... Você coloca numa sacolinha, né? De plástico. E coloca na natureza. Viu, pessoal? Você descarta na natureza os ingredientes sólidos. Só a água que você joga na porta de casa. Os ingredientes sólidos, o papelzinho, a folhinha e a canela, você joga na natureza. Descarta num jardim com flores de preferência. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso ritual de hoje. Certo? Pra atrair dinheiro muito rápido. Quem gostou, já deixa um like. Se inscreva no nosso canal. E até a próxima. Gratidão, gratidão, gratidão.